A nossa secretaria é uma secretaria que busca organizar a militância negra petista nas várias cidades que ela está organizada e também organizar onde ela não está organizada. Nosso papel fundamental é articular a relação do PT com o movimento social negro e articular por dentro do PT as demandas do movimento negro para que os nossos parlamentares, os nossos governos possam estar desenvolvendo políticas públicas voltadas para esse setor da sociedade. Nós, esse ano, nós realizamos a conferência, nós participamos, a militância negra petista participou da conferência de igualdade racial, as conferências municipais, regionais, a estadual e a conferência nacional de igualdade racial com uma intervenção bastante qualificada. Nós temos buscado organizar os nossos militantes negros que estão nos governos municipais, que estão nos parlamentos, para desenvolver as políticas tiradas aqui pelo PT estadual. A secretaria, a partir dessa política de comunicação do PT estadual, pretende cada vez mais chegar mais perto, como eu disse, por conta dessa ação de comunicação, a gente deve se articular cada vez mais para chegar na gente através da página do PT ou através dos telefones aqui da sede estadual do PT, no 2103 1313 consegue chegar na gente. Nós estamos à disposição, agradecemos a tua visita, muito importante a tua visita, participe mais, entre mais na página do PT, procure mais as informações relacionadas ao nosso partido, à nossa secretaria, que nós estamos muito satisfeitos da sua visita.